Alô, Rosas de Ouro! É hora do show! Vamos lá, gente! Rosas de Ouro, pode apostar Canta forte, meu povo, diz aí o que vai dar? Rosas de Ouro, pode apostar Canta forte, meu povo, diz aí o que vai dar? Rosas! Eu tenho a sorte de ser feliz, abençoado pelo Criador Minha estrela vai brilhar, essa avenida é o meu lugar Sou gozeira, vou te levar, hoje a sorte vai me acompanhar Abre de César, amor, um tesouro vai se revelar É de ouro a voz a florescer, pro nosso sonho se realizar O destino está descrito, em nossa imaginação A vida não passa de um jogo Eu quero ser campeão, vou proteger meu caminhão Eu vou, minha sorte onde andará Chegou nessa conquista Eu tenho fé na minha voz, meu amor, teu bem me quer Vou proteger meu caminhão Eu vou, minha sorte onde andará Chegou nessa conquista Eu tenho fé na minha voz, meu amor, teu bem me quer A cigana A cigana Segredos vão se desvendar Os caminhos em nossas mãos vão se encontrar É divino o futuro que virá Quem dera o bilhete premiado Sentir a emoção do resultado Vou acreditar Vão subir Vamos agora, gente! Pode apostar Canta forte, meu povo, diz aí o que vai dar Rosas de ouro Canta forte, meu povo, diz aí o que vai dar Eu tenho a sorte de ser feliz Abençoado pelo Criador Avinha Rosela Minha estrela Vai brilhar Nessa avenida Minha presidente Angelina Basílio Muita luz nesse carnaval A quem te disser, amor Um tesouro vai se revelar É de ouro a rosa florescer O destino O destino está descrito Em nossa imaginação A vida não passa de um jogo Eu quero ser campeão Vou proteger meu caminhar Quando eu for Minha soja onde andará Chegou Nessa conquista Eu tenho fé Na minha rosa, meu amor Que eu bem me quer Vou proteger meu caminhar Eu vou Minha soja onde andará Chegou Nessa conquista Nessa conquista Eu tenho fé Na minha rosa, meu amor Que eu bem me quer A cigana Segredos vão se desvendar Nos caminhos Os caminhos em nossas mãos vão se encontrar É divino O futuro que virá Quem deram o pinete premiado Sentir a emoção do resultado Vou acreditar Entrei no jogo pra ganhar Nossa Senhora Pode apostar Canta forte, meu povo Diz aí o que vai dar Nossa Senhora Minha soja onde andará Minha soja onde andará Minha soja onde andará Minha soja onde andará